Bem, ao final de duas semanas com a carreta da mamografia do Hospital do Amor aqui em Matão, estou aqui com o secretário de saúde do município, Demir de Souza, para fazer um balanço, né, Demir, extremamente positivo. A carreta que a princípio ficaria uma semana, mas acabou ficando aí por mais uma semana, mesmo que tenha sido uma semana aí quebrada pelo feriado, né? Pois é, sem dúvida foi uma ação muito importante, né, que fez parte aí das comemorações do outubro rosa, que se encerrou na semana passada, e a carreta que era para ficar uma semana, acabou ficando sendo prorrogada, ficou mais uma, a gente tinha uma previsão de fazer algo em torno de 400 exames, vamos chegar quase a 500 exames, né? Nós temos confirmado já até agora 490 exames já realizados. Daqui a pouco encerra a atividade deles aqui, eles ficam hoje até uma hora da tarde, mas a gente estava muito satisfeito, ficamos muito felizes, porque é uma quantidade, um quantitativo enorme de pessoas, de mulheres que acabaram fazendo os exames, ainda temos demanda, vamos agendar junto ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, para que a gente possa dar continuidade ao atendimento dessa demanda das mulheres. E fica aqui o nosso agradecimento à família Gale, à Priscila Gale do Programa Mais Mulher, que tiveram essa iniciativa de trazer, de agendar com o Hospital do Amor de Barretos, agradecer a Juliana e todos os profissionais que ficaram com a gente aqui na cidade durante essas duas semanas e continuar o trabalho aí para que a gente possa cuidar das nossas mulheres aí da cidade. Agora, Ademir, quanto mais mulheres procurarem esse serviço, né? É sinal de que elas estão se conscientizando e prevenindo a doença, que é o mais importante. Sem dúvida, a campanha, o Outubro Rosa, ele ajuda muito nessa conscientização há vários anos e a gente tem uma população hoje muito mais consciente, consciente de que a prevenção, de você fazer o diagnóstico de uma doença tão grave dessa antes, você tem, as chances de cura são muito grandes, né? Então a gente vai aguardar agora o resultado desses quase 500 exames que foram feitos na cidade, torcer para que não tenha nenhum diagnóstico da doença, mas se tiver, a gente poder encaminhar todas as pessoas para poder fazer o seu tratamento, fazer os exames complementares e saber qual é a terapia que tem que ser dada para cada paciente, cada caso é um caso, mas a gente vai ter toda a estrutura aí do Hospital do Amor, da filial lá de Fernandópolis, que é de onde veio essa carreta, então a gente vai estar acompanhando tudo isso. Assim que a Secretaria da Saúde receber os diagnósticos, os exames, o resultado dos exames, a gente vai comunicar a todas as pessoas que fizeram o exame, todas as mulheres, serão comunicadas do resultado para retirar... Qualquer que seja o resultado. Qualquer que seja o resultado, seja ele negativo ou seja positivo, com algum diagnóstico de alguma coisa, elas vão ser comunicadas e todos os exames necessários, que são complementares no eventual diagnóstico de alguma doença, ele será feito pela estrutura do Hospital do Amor e a gente vai tratar e acompanhar junto pela Secretaria da Saúde. Estamos aqui dentro da sala de exames, onde é feito o exame aqui de mamografia. Está aqui a máquina, está vazia por enquanto, porque daqui a pouquinho ela vai ser ocupada pela Dona Maria das Dores. Dona Maria, primeira vez que você já faz aqui na carreta? Aqui na carreta, sim. Antes, eu faço sempre. Eu faço, só que eu faço no hospital. Você já faz uma vez por ano? Faço, faço. Agora, por causa da pandemia, eu não fiz mais. Então, já faz um tempinho que você não faz? Vai, vai. Mas não está sentindo nada? Não, graças a Deus, não. Só para saber se está tudo em ordem? É que a minha mãe faleceu de câncer, né? Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque é genérico, né? Então, tá. E a máquina aqui está esperando você. A Daiane está aqui, né? Que é uma técnica de radiologia. Daiane, para as pessoas em casa, né? As mulheres, principalmente, né? Aquelas que são relutantes em vir. É um exame que não causa nenhuma dor. É completamente dolorido. Não. Ele é uma dor bem pouquinha, na realidade. É um incômodozinho. É um incômodo. Na realidade, a gente fala que é bem rápido, na realidade, o exame, né? Na hora que a gente fala que a paciente vai começar a sentir a dor, ela já é liberada para ir embora. É bem rápido, é bem simples o exame, tá? E você que trabalha, né? Só que em Matão, foram 595 exames, né? Hoje, encerrando, né? Como você se sente participando desse tipo de ação? Eu me sinto, assim, com... Como que eu posso te dizer, assim? Dever cumprido, né? Porque a gente conseguiu fazer uma boa quantidade de mulheres, né? Algumas mulheres estavam falando que não conseguiam fazer por causa da pandemia, né? E agora, com a volta, né? Deu uma congestionada. Então, a gente veio, a gente conseguiu dar uma aliviada nessa demanda do município. E cada exame que você faz, você fica torcendo, claro, né? Para que ele não dê nenhum resultado negativo, né? Com certeza. A gente torce para que nada demais aconteça, né? Que elas venham só para prevenção mesmo. Bem, agora, conversar com a Juliane Seco, é a enfermeira responsável aqui pela carreta da mamografia. A carreta, que é do Hospital do Amor. Juliane, vencido aí esse prazo, né? Foi até prorrogado. Eu queria que você fizesse aí um balanço, né? Do que foram esses quase 10 dias aí, desses exames aqui em Matão. E qual será o destino agora desses exames? O que as pacientes devem esperar? Como é que funciona depois que elas fazem o exame aqui? Bom, a gente gostaria de agradecer, né? A todas as mulheres que compareceram aqui na carreta para estar fazendo o exame, primeiramente. Agradecer todos os apoiadores e idealizadores desse projeto para que acontecesse e beneficiasse tantas mulheres. A nossa expectativa inicial seria de fazer em torno de nem 400 exames, né? Não daria esse valor. E a gente vai atingir praticamente uns, vamos dizer, uns 490 exames que a gente está em atendimento ainda, né? Até o meio-dia. E então, assim, foram feitos pela nossa soma, junto ao balanço, quase 130 exames a mais do que estava combinado com a Secretaria de Saúde, com a Silmara e com a Priscila. Para a gente é gratificante saber que tantas mulheres estão sendo ajudadas, esse exame que é tão importante. E a gente comunicou, todas as mulheres que passaram aqui, que o destino desses exames será a Secretaria de Saúde de Matão. Então, daqui 45 dias, as mulheres podem estar procurando na Secretaria de Saúde ou eles mesmos vão estar entrando em contato. Vamos ver como que eles vão definir isso. Então, o exame delas já vai estar em Matão. As mulheres que tiveram alguma alteração, mesmo que benigna, precisar de complemento, ultrassom, mamografia, passar por consulta médica, serão encaminhadas para a unidade de Fernandópolis. Aí, lá ela vai fazer tudo o que for necessário, tudo o que o médico achar para complementar esse exame de mamografia. Você que tem essa experiência com a carreta na cama, que você está avaliando a evolução do nível de conscientização das mulheres com relação à importância de fazer esse exame. É isso mesmo. O que a gente se surpreendeu é que, assim, as mulheres, a gente conversa com elas ali um tempo embaixo, um pouco em que a gente fica aqui em cima, e elas relatando o quanto que demora a fila de espera, o quanto que elas precisam fazer esse exame, todas muito preocupadas, entendeu? Sabendo, a gente vê que está aumentando a conscientização da prevenção do câncer de mama. Porque muitas vezes, antes, tinham medo, né, de procurar o exame, aí tinha aquela famosa, aquele famoso ditadão, ai, quem procura, acha. Agora não, elas falam assim, a gente tem que achar, e achar o mais rápido possível, se encontrar alguma alteração. Então, você vê que a população já está mudando a sua ideia do que é prevenção realmente. Provavelmente, né, muitas mulheres que fizeram, uma parte delas não fariam, caso a carreta não se deslocasse até o local onde elas estão, né. É, isso é importante. Essas mulheres, vamos arredondar, né, os números aí, mais ou menos 500 mulheres que foram atendidas aqui em Matão. A demanda por conta da pandemia, né, a gente sabe que a pandemia desestruturou muita coisa na unidade de saúde. São filas de esperas que foram criadas por conta de ter esse distanciamento, de ter os protocolos, de não estar conseguindo fazer esses exames. Então, essas 500 mulheres que a gente atendeu, elas são beneficiadas com esse exame, e muitas delas, às vezes, a gente não sabe ainda, mas se tiver alguma alteração, ou se for positivo para câncer de mama, já vai ser descoberto precocemente, né. Parabéns para você, eu queria que você também estendesse a todos os envolvidos da sua equipe. É, eu gostaria muito, assim, de agradecer, a gente agradece sempre aos idealizadores do projeto, as pessoas que foram envolvidas para trazer a carreta para o município, né, mas também agradecer a minha equipe, agradecer a equipe que esteve aqui em Matão, porque as técnicas de radiologia se empenharam, fizeram revezamento de horário, porque viram a necessidade da população que necessitava desses exames. Então, na verdade, foi um trabalho realmente em equipe, um trabalho em conjunto com todo mundo para que pudesse dar certo. E olha só, a preocupação com a saúde da mulher não para por aí, não. Neste sábado, a Secretaria de Saúde aqui do município realiza o mutirão para a coleta do exame Papa Nicolau. É mais uma ação do programa Viva Mais, Viva Melhor. Ademir, falar, né, desse importante evento que acontece aqui amanhã, que vai ser a mutirão de coleta do exame do Papa Nicolau, dando continuidade aí a essa campanha do Tubro Rosa e desse programa aqui da Prefeitura de Matão com foco na saúde das mulheres. Sem dúvida, é mais uma atividade, né, que a Secretaria, através de várias unidades, estão programadas para essa semana. A gente está recebendo os agendamentos lá na Secretaria da Saúde e nas próprias unidades. E amanhã a gente vai estar com esse evento aí em seis unidades da nossa cidade que estarão fazendo o exame, a coleta do Papa Nicolau, que é um exame para diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis e principalmente o câncer do colo do útero. Então, esse é o principal objetivo desta campanha e a gente conta aí com a participação das mulheres. Da mesma forma que foi importante o trabalho da mamografia, do câncer de mama, esse também é tão quanto importante. E essa preocupação da Secretaria da Saúde é no sentido de a gente criar toda a estrutura e dar estrutura para as mulheres da nossa cidade para que elas possam fazer a prevenção e, eventualmente, descobrindo alguma doença, que esse diagnóstico seja precoce e que o tratamento seja adequado para que se cure. Obrigado.